E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Doug Chana, seu canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eu trago pra vocês aqui a minha análise do quarto episódio da terceira temporada de American Gods. Esse episódio que aconteceu algumas coisas interessantes, mas ainda assim de uma maneira bem explicadinha, beleza? Mas eu já falo disso aí já já. Vamos começar do comecinho e a gente volta com os Compton Americas, né? São aqueles episódios que mostram como os deuses vieram parar na América. E a gente tem um contexto histórico aqui bem interessante, que é o Estados Unidos, né? Uma terra de oportunidade, segundo o próprio Mr. Ibs, né? Que é que tá narrando esse começo pra gente. Ele tá contando essa história, falando que era uma terra que o Criador fez de oportunidade, uma terra que seria abençoada. Mas aí a ganância e o materialismo tomou conta dessa terra. E aí a gente acompanha ali o Rio Mississipi, que trazia os escravos da África pra poder plantar e recolher algodão no Mississipi. É onde veio o dinheiro e depois esse dinheiro foi usado pra construir coisas. E ao mesmo tempo, logo depois disso, a gente vê os orixás chegando. A gente vê ali Oxum, Ogum e Iemanjá. E tem mais uma que eu não lembro o nome, mas se vocês puderem me ajudar, por favor, comenta aí, tá ligado? O interessante é essa cena que os escravos estão cantando ali e pedindo ajuda, falando que eles não estão sozinhos. E aonde chegam os deuses, os orixás, pra poderem ajudar eles ali, sabe? E cada um oferece algo pra esses, tipo, a Iemanjá oferece água, né? A da terra oferece, tipo, ó, é a terra que anda sobre vocês. Xangô ali fala que eles são um, tá ligado? E o Oxum também acalenta uma garotinha. Então, é bem interessante. E assim como na cultura, né? Também tem aqui no Yorumbá, eu acho que é assim que se pronuncia o nome da cultura certo, correto. Se eu estiver falando besteira, me corrijam por gentileza. Mas assim como na cultura tem vários deuses aqui. Apareceram só quatro, mas tem um monte, né? Então, é bem interessante. Principalmente pras raízes africanas que estão no Brasil, ou que a gente conhece como deuses. Porque, pô, é legal, né? É demais a gente ver deuses que estão no nosso imaginário. Que tem na nossa cultura também, assim como o cristianismo e diversos outros, sendo representados aqui. É até um meio difícil falar de deuses que a gente conhece tanto, ou que já ouviu falar tanto. Por mais que eu seja um cara que não tenha religião, mas a gente acaba conhecendo, né? Então, foi um belo começo de episódio, inclusive, tá bom? Logo depois, a gente volta pro presente, onde encontra lá o Sharon Moon e o Technical Boy. E eles saem na mão ali, falam, cadê a Bilkos? O Sharon, inclusive, nessa cena, parece que está usando a sua força divina. Ou só porque ele é um cara muito forte, muito alto. E ele consegue jogar facilmente aquele magrelinho do Technical Boy pra cima e pra baixo, como se fosse papel. Ele dá uma boa surra nele ali, mas sem antes perceber que ele tá tendo uns problemas. Ele tá tendo uns glitch ali, ele não tá legal. Talvez ele não esteja legal por conta daquela cena que a Bilkos interferiu na cabeça dele, sabe? E desde então ele não tá legal. Pelo menos é o que eu consegui entender. Porque não, não foi o Technical Boy que fez mal ou tentou raptar a Bilkos. Na verdade, a gente vai entendendo isso mais pra frente no episódio, foi a segurança daquele ricaço que a Bilkos absorveu. Ricaço esse, que tá trabalhando junto com o Mr. Ward, que o Technical Boy, inclusive, pra fazer aquela lavagem, lá, colocar um chip no cérebro dos humanos e eles poderem interferir diretamente no cérebro dos humanos, falando o que os humanos têm que fazer ou não. Então, era um cara extremamente poderoso. Talvez seja por isso, inclusive, que a Bilkos passou mal. Ou porque também ela fez isso na maldade. Ele não era um adorador dela, ele não era um fiel, ele não achava ela, eita, e ainda ousava. Ele só queria fazer o que queria fazer com ela. E, ao mesmo tempo, ela fez isso meio que de vingança. Então, pelo fato de ela ter feito de vingança, foi isso que deu um revetério nela? Talvez. É só a minha opinião, beleza? Mas a Bilkos, inclusive, foi sequestrada, né? Foi levada, mas pra mim, a gente vê no episódio pra onde ela foi levada. Lá onde a gente vê o Mr. Ward lá, interagindo com ela. Mas eu já chego lá, porque a gente vai pra ceninha, logo depois disso, em que a gente encontra lá o corpo do Matt Sweeney novamente. Agora, dessa vez, todo decrépto, todo chateado, todo sangrando, sabe? E o pozinho lá da Laura Moon também, logo abaixo. Então, aquela cena clássica que a gente viu já no primeiro episódio dessa temporada. Temos continuidade dela aqui, e ela é importante lá pra frente. Porque quando vão limpar, quando vão melhorar aquele lugar, aquela cova, o fato de se jogar água, o sangue se mistura junto com a magia, a magia lá da Laura Moon, que mantinha ela meio que viva, sabe? Mantinha ela inteira, do Barão de Samed. Essa magia e o sangue se encontram. Quando os dois se encontram, trazem a Laura Moon de volta pro nosso plano. O que é bem interessante, mas dessa vez, não como um zumbi, né? Como uma pessoa que está viva ou não viva, mas traz de volta a alma dela do purgatório. Ela meio que renasce das cinzas. E agora, basicamente, ela é uma junção do sangue do Matt Sweeney e de uma magia voodoo. Isso é bem bizarro, mas é interessante. E um detalhezinho que é muito legal é que, enquanto a Laura tá lá no purgatório, conversando com a senhorinha lá e tal, o Matt Sweeney ali, a gente tem um remember do Matt Sweeney, sabe? Essas coisas que fãs fazem, que é pegar as imagens e colocar uma musiquinha. É a Laura lembrando o Matt Sweeney. A gente vê a importância desse cara pra ela. Por mais que ele tenha matado ela e toda a confusão que era a vida dos dois juntos, né? Então, assim, é interessante. A gente vê mais uma vez o quão ela gosta do cara. E eu só não gosto muito dessas explicações demasiadas, beleza? Eu não gosto que a série me mostre e falasse, Ah, eles tiveram esses momentos. Eu sei, série. Eu assisti. O Ordin e a Cordélia, né? Estão ali tramando alguma coisa pra tentar tirar a Demeter lá do asilo. Pelo jeito, ele ainda não conseguiu ou não tem ação ou dinheiro suficiente pra poder fazer isso. Ela tem que entrar no computador dele pra tentar lá, sei lá, sacanear o cara pra ele conseguir pegar a Demeter. E aí o Ordin fala, bom, eu preciso do Cheryl pra isso, eu trabalho pra dois homens. Só que o Cheryl está junto com o Technical Boy numa missão de tentar resgatar a Bilkos, né? Os dois, por mais que não se gostem, tem que trabalhar junto. E ele meio, na hora de trocar a ideia ali, o Cheryl fala, ó, não, não posso fazer nada agora, eu tô numa missão aqui e é isso aí. O Ordin fica meio chateado e ele vai procurar uma outra solução. Enquanto isso, Cheryl, Technical Boy, estão lá torturando ou conversando com um cara lá que pode saber onde a Bilkos esteja, que inclusive é um plano bem furado, eles pegam um segurança aleatório e meio que fala assim, ó, vamos tirar a informação desse cara. E se o cara não soubesse, né? E se o cara não soubesse? Às vezes ele não sabe, gente, pode ser que não. Mas enfim, eles conseguem a informação, não antes de torturar o cara com a imagem real, entre aspas, do nosso querido Technical Boy ali, todo dando glit, todo defeituoso. E aí Technical Boy e Cheryl Moon estão aí numa dupla improvável, que Cheryl Moon ainda guarda muita mágoa dele ter sido espancado, inclusive. E o cara lá, o Technical Boy, fala pra ele, mano, eu já pedi desculpa, velho, qual foi? Entendeu? Você tá nessa ainda. Mas o Cheryl fala, mano, eu não desculpei e não vou desculpar, e é isso aí, entendeu? E por mais que tenha essa rusga entre os dois, eles têm que trabalhar junto pra achar a Bilkos. A Bilkos pra consertar o Technical Boy e porque a Bilkos pediu ajuda do Cheryl. Interessante. O Odin vai procurar outra solução, já que o Cheryl não ajudou ele, né? Pra poder fazer a sua tramonha, pra poder tirar a Demeter de lá, enfim, precisar resgatar a Demeter. E ele vai atrás do nosso querido Mary Manson no episódio, que tá super cancelado, eu já falo um pouquinho mais sobre isso. Mas basicamente, qual que é a fita? Ele vai lá pra poder pedir pros caras ali invadirem a casa do cara e pegar o HD dele. Porque pra isso que a menina precisa pra poder incriminar o cara, basicamente, beleza? Então o Odin não vai lá à toa. E Valhalla, né? Todo mundo sabe que é pra onde os mortos mais corajosos, os que morrem na guerra, os que o Odin e as Valkyrias enxergam como guerreiros valorosos, né? Eles vão pra Valhalla. Então é interessante que é Valhalla West, né? Que é Valhalla do leste. Mas será que tem outros lugares aí espalhados nos Estados Unidos que são Valhalla? Porque assim, acontece um negócio bem chatinho aqui, tá ligado? Basicamente, o personagem do Merlin Manso, lá, o Johan, ele tá bravo, ele tá puto, porque mataram todo mundo da banda dele. E aí ele arranja a briga com todo mundo. O Odin tenta resolver a história sem antes falar, mano, mas às vezes foi você mesmo que matou, não foi? Não, você é um cara meio descontrolado. E quando você se descontrola, você faz coisas que é meio desumano. E aí o Johan não gosta muito da maneira que o Odin fala com ele, por mais que ele seja um servo de Odin, ele fica meio puto, tá ligado? E no final, ele acaba explodindo aquele bar. O Odin acaba perdendo um monte de adoradores e quase, né? Ele não morre porque ele é um deus, mas, sabe? Machucou ali, entre aspas, o Odin, porque o Odin fica meio pirado, meio loucão. Aí você fala assim, ué, mas ele tá loucão porque os seguidores dele morreram, ou porque ele foi afetado com isso, com a morte dos seus seguidores, né? Com um pedaço de Valhalla, ou Valhalla tendo explodido. Ou ele só tá dando uma de louco pra poder ir parar no mesmo lugar que a Demeter está. Só lembrando aqui, que no episódio que ela aparece, ela falou que... Falaram lá que ela tava peladona na rua, se exibindo pros outros, e por isso que ela foi parar lá. O juiz a condenou, e ela foi parar naquele lugar. Será que o Odin, depois de ter perdido o Cheryl pra poder ajudar ele, e depois de ter perdido os seus seguidores de Valhalla, agora eu vou dar uma de louca e tentar entrar no lugar lá pra ficar lá com ela? Não sei, talvez seja isso. O Odin é muito mais esperto do que a gente pensa, né? E só pra falar aqui do personagem do Merlin Manson, né? As pessoas tão achando que ele é um beséquer, eu também acho, até porque o Odin fala que ele é um urso feroz, e a palavra beséquer tem a maneira de escrever e se pronunciar, que lembra de urso. Enfim, temos uma coisa aqui que é o cancelamento do Merlin Manson, né? Ele apareceu no primeiro episódio, se não me engano, apareceu agora, teve um papel bem importante nesse episódio, e apareceria em pelo menos mais um episódio lá pro fim da temporada. Só que por conta do cancelamento dele, né? Pra quem não sabe, ele foi denunciado pela ex-mulher dele, que ele era abusivo e não sei o que, pananapereiponduro, assim como várias outras garotas. E aí, basicamente, ele tá sendo cancelado de tudo, tão tirando ele de um monte de coisa, a gravadora tirou o contrato do cara, e ele foi suspenso a participação dele em American Gods, ou seja, quando a American Gods encontra um personagem legal, esse personagem vai lá na vida real e faz merda, e aí ele tem que ser cortado da série. Ou seja, a gente não vai ver o personagem sofrendo as consequências por ter explodido esse bar. E isso é meio triste, né? Mas, bom, o Merlin Manson fez merda, e assim é. Temos a volta aqui do Mr. Ward, né? Não antes da gente ver a Miss Ward ali trocando ideia, falando, ué, cadê o senhor daquela empresa lá, o CEO, o fadão? E aí ele descobre que a Bill Quills tá presa, porque ela basicamente absorveu o cara, e ele se transforma em Mr. Ward novamente. E isso é bem legal, porque a gente tem uma atuação aqui bem interessante de novo, do Crispin Glover, né, cara? Ele fala assim, alguém está bonitão, né? Ele se sente, ele se acha ali com aquele chapéuzinho dele, e ele vai lá tentar falar com a Bill Quills, e fala assim, pô, então, ó, eu posso te tirar daqui se você prometer que vai, entendeu? Vai ser minha serva, que vai se juntar à minha causa, porque aí os outros deuses mais velhos vão poder, né, os deuses antigos vão poder se juntar à causa também, você é um grande elo, e se você fizer isso, eu te tiro daqui, você sumiu com o cara, e o cara não vai voltar, então vamos lá. Ele tenta negociar com ela, mas a Bill Quills não tá muito afim, não. Inclusive, ela continua rezando ali, o tempo inteiro que ela tá trancada, ela fica rezando, falando que ela não está só, tentando se encontrar. E aí tem um momento interessante, porque Crispin Glover, né, o Mr. Ward não conseguiu conversar com ela, não conseguiu o que ele queria, e ele fala assim, ó, então pode torturar, e depois de torturar, se ela não ceder, pode matar. Ele basicamente diz isso pros seus capangas, mas a Oxum aparece pra nossa querida Bill Quills, e aí você fica assim, ué, mas a Bill Quills é uma deusa, ou ela é uma servente de uma outra deusa? Você fica assim, ah... Aí você, aquela ideia do pavão, as duas estão com um leque de pavão ali dançando, chegando a uma conclusão de quem é a verdadeira Bill Quills, e aí você fala assim, tá, mas a Bill Quills não é a rainha de Sabá, tá ligado? Quando você vai entender a história da onde vem a cultura, da onde se passava as histórias da rainha de Sabá, e o Império Ashum, que tem tudo a ver com a rainha, tá ligado? Tudo aquilo ali fica próximo, ou onde é a Etiópia hoje, que é total a ver com os deuses africanos, tá ligado? Então, esses deuses africanos já tinham influência, já eram grandes, quando a rainha de Sabá estava no seu auge, ou quando ela estava lá com as suas histórias acontecendo. Então, assim, quando você começa a pensar um pouco, você fala, ah, beleza, então, os deuses antigos, a rainha de Sabá já os conhecia, basicamente. Então, talvez por conta deles, ela foi, alcançando esse status de deusa, ou por conta da crença dos seus fiéis, ou ela já era uma deusa antes. A gente vai entender isso que está acontecendo na série, porque ficou um pouco confuso, mas eu gostei bastante de saber que nós somos um, tá ligado? Ou seja, essa deusa, ou essa entidade, ou essa persona histórica, tem a ver com a cultura dos orixás, com a cultura preta. Isso é maneiro pra caramba. E no fim, então, a gente tem a Bilkus tentando se encontrar, o Mr. Worldboot, porque ela não foi para o lado deles, a gente tem a Laura, que voltou do purgatório e agora está vivinha, e está andando com uma caixinha do Matt Sweeney agora em pó, que ele foi cremado, e assim, por que ela não jogou a moeda dentro da caixinha pra ver se ele voltava? Vai que, né? Essas coisas são meio malucas em American Gods, ou nesses deuses muito loucos. E aí, por conta da moeda que ela carrega, ela também conseguiu no final, falando assim, ah, você não vai pro Cairo não, Tô precisando ir pro norte. E a moeda, a gente sabe que manipula a sorte, manipula as vontades de quem é a porta, e basicamente ela consegue uma carona pro norte. Ela vai pro Cairo lá pra falar com o Mr. Ibis, pra ver se tem alguma coisa pra fazer com esse pozinho que ela carrega aí, essa moeda do Matt Sweeney. Foi um bom episódio, um episódio cheio de coisas interessantes. Essa volta da Laura, inclusive, ela tá mais bonita do que já era, sabe? Então ela tá viva, então a série deixou ela bonita, isso é bem legal de se notar. E essa volta súbita dela, o que ela vai fazer agora? Ela parece uma pessoa um pouco mais centrada depois de ter passado a experiência lá no purgatório, sabe? O que vai acontecer? Ainda não sabemos, mas é interessante. E um detalhe que a gente não pode deixar de falar, é que a Zoraia Vertiniaia foi enterrada na série, e a atriz faleceu logo depois, na vida real, a Cloris Leckman faleceu no dia 27. E agora, pra sempre que você olhar pro céu, você vai lembrar da Zoraia Vertiniaia e da atriz. Se você é fã da série, ou já conhecia a atriz por fora, é uma triste coincidência, e aí tá aí a homenagem pra atriz, né? Então, temos um bom episódio, temos coisas interessantes acontecendo, me diz aí, o que você espera de American Gods, gostou desse episódio? Eu tô curtindo, tô achando maneiro, por mais explicativo que esteja, eu tô curtindo. Vamos trocar ideias aqui nos comentários, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, principalmente até aqui, vocês são incríveis, por favor, se inscreva no canal, deixa o like, porque tudo isso ajuda a gente a continuar crescendo aqui na plataforma, e se você for comprar um livro de American Gods, o livro do Anance, o quadrinho de American Gods, usa o link do canal aqui na Amazon, qualquer coisa que você for comprar na Amazon, você usa esse link aqui, que você acaba ajudando o canal. Muito obrigado, beijo da bomba, até a próxima, compartilha, valeu galera, e tchau, tchau! Tchau, tchau!